Olá, tudo bom? Hoje eu quero falar com vocês sobre sete vantagens de publicar na revista científica Núcleo do Conhecimento. Esse vídeo surgiu porque algumas pessoas têm feito várias perguntas sobre diferenças de revistas científicas, como escolher, como fazer, por que publicar, então a gente resolveu colocar sete vantagens de vocês publicarem com a revista científica Núcleo do Conhecimento. O primeiro passo é que a revista científica, ela é uma revista científica reconhecida, ou seja, registrada internacionalmente com o ISSN 2448-0959. Isso significa que é uma revista científica que dentro desse registro atua de forma online, tá? O ISSN, ele é fornecido como um registro para publicações online, é um registro de série, é um registro de atuação. As revistas científicas que atuam impressas são reconhecidas sobre o número de ISBN. Então, assim, nossa revista com o ISSN, ela atua online. Outra vantagem importante, e essa eu como pesquisadora, também como acadêmica, como atuante, eu acho que é uma das coisas mais vantajosas, que é a segurança com relação ao plágio. Por quê? Infelizmente, existe uma prática decorrente de autores ou pseudo-pesquisadores copiarem estudo dos outros, apresentarem como sendo seus. E o que que acontece? Foi criado vários programas antiplágios. O que que esses programas fazem? Esses programas, eles são matemáticos. Então, eles fazem um cálculo do conteúdo que está no seu material comparado, tá? Com materiais, com publicações que estão disponíveis online. Então, dependendo do programa que é utilizado, ele vai fazendo essa comparação do que você tem de pesquisa no seu material com o que é disponibilizado na internet, tá? Nossa revista, como ela é uma revista que o seu artigo, quando você publica, ele já é indexado online, ou seja, ele já fica em HTML, ele é disponibilizado online, todos os programas antiplágio vão passar por nossa revista para comparar com outros estudos. Ou seja, se alguém publicou qualquer coisa, fez uma cópia de estudo, ou publicou, ou copiou uma parte do seu material, qualquer programa antiplágio que for usado, ele vai passar por nossa revista e a gente ainda recebe um alerta. Então, a revista Núcleo do Conhecimento ainda recebe um alerta. Olha, tem alguém com material muito parecido com o seu. Isso é uma das grandes vantagens de publicar numa revista científica que já é programada em HTML, ou seja, que já disponibiliza, já indexa os materiais online. O outro ponto importante, o terceiro ponto importante, é justamente essa acessibilidade. Ou seja, como o artigo, o seu material, o seu artigo, o seu relato de caso, enfim, o seu material científico, quando ele é publicado online na revista científica Núcleo do Conhecimento, as pessoas têm acesso fácil. Se buscar no Google, pelo seu nome, ou temas relevantes ali, parecido com as suas palavras-chave, o seu artigo, ele já começa a aparecer, tanto em HTML, quanto em PDF. Ele também aparece se a busca for por tablet, se for por celular, tudo isso aparece também. Então, você tem uma acessibilidade por parte das pessoas. O quarto ponto é a visibilidade do pesquisador. Como eu disse, a pessoa, vamos supor que você é um advogado, publicou com a gente. Se as pessoas estão com dúvidas sobre determinado assunto, onde elas vão? No Google. Quando elas pesquisam a palavra-chave, dentro das dúvidas dela, aparece o quê? O nosso material, ou seja, o seu material, o material que foi publicado na Núcleo do Conhecimento. E o que isso vai trazendo? Visibilidade para o autor. Visibilidade não só na área acadêmica, mas em toda a sociedade. Então, você vai ser um autor reconhecido como quem escreveu determinado assunto, ou quem entende, quem é especialista. Então, nós já tivemos casos de autores que foram procurados por televisão para fazer uma entrevista de um determinado tema, porque foi reconhecido como especialista. Nós tivemos autores que foram procurados pela iniciativa pública por ser especialista em um determinado assunto, numa determinada área. Então, essa visibilidade para o pesquisador é também uma das nossas vantagens da Revista Núcleo do Conhecimento. O quinto passo, a quinta vantagem de publicar é a interação entre os leitores e autores. Se vocês olharem na nossa revista, depois do artigo, lá embaixo, tem um campo onde é possível que o leitor, o pesquisador, o grupo de pesquisa, ele entre em contato e ali mesmo eles comecem uma interação sobre discussões do artigo ou do material publicado. Então, nós já tivemos casos da pessoa ter uma teoria matemática e o pesquisador do Canadá, pesquisador do Norte e do Sul, entrar em contato e começar uma discussão. Então, além de tudo, o seu estudo, ele passa a ter acesso, ter a possibilidade dessa interação dinâmica. A sexta vantagem é a tradução em sete idiomas. Então, lembre-se, nossos materiais, no período de um ano, eles são traduzidos em sete idiomas. Inglês, francês, italiano, alemão. E não é apenas traduzido, ele também é indexado e trabalhado internacionalmente, está aqui na sétima vantagem, em 109 países. Ou seja, quando aquele programa de plágio for passar, ele não vai passar apenas em português. Ele também vai reconhecer pessoas que, por um acaso, queiram ou desejem ter essa prática ilegal em outros idiomas também. Então, não adianta a pessoa pegar o estudo e traduzir. Não, também, em 109 países, em sete idiomas, a nossa revista, ela vai estar vinculando o material. Então, além dessa vantagem contra o plágio, você também tem acessibilidade nos outros países. As pessoas querem procurar referências? Procurando no idioma delas, dentro desses sete idiomas, elas também vão encontrar seu material disponível, traduzido e também como referência. Então, você passa a ter também uma visibilidade internacional, uma possibilidade de interagir seu material de forma internacional, de trabalhar com outros autores, de pesquisar, de ser reconhecido, enfim. Todas as vantagens anteriores, elas saem do Brasil e elas entram em possibilidade de 109 idiomas. Enfim, nossa revista, ela é hoje uma das maiores revistas com relação à tecnologia e acessibilidade. É um pouco diferente da maioria das revistas que ainda usam outras formas de recurso que a gente vai falar em alguns outros vídeos. E é muito boa nesse aspecto, que ela vem numa corrente de tecnologia vezes conhecimento científico, com a possibilidade e a nossa missão também de expandir o conhecimento científico de forma livre, de forma acessível e de forma fácil. Por isso que toda vez que a gente tenta fazer um vídeo, que a gente faz um vídeo para vocês, a gente tenta colocar uma linguagem mais fácil possível para que todo mundo possa ter acesso. A gente tem a ideologia que só assim a gente vai conseguir melhorar o Brasil e melhorar o mundo para um futuro melhor para todos, tá bom? Um abraço e até mais! Um abraço e até mais! Um abraço e até mais!